LORIN PROTA Eu vou estar tentando ao máximo colocar eles pra vocês e também me sigam lá no meu Instagram Quero convidar vocês pra estarem juntos com a gente nessa Se bora? Chegamos aqui, gente, no quartinho Ai, meu Deus A bola Eu tô sonhando com essa bola Estou espaldada pra você fazer seu agachamento Marzinho olhando, gente, pra ficar vendo aqui no dia Não é da mãe não, né? Mas assim, ela não dura, ela acredita que sim A gente tá vendo aqui Depois que nasce, se tiver algum problema, ele fica aqui em observação Só se tiver algum problema, porque ao nascer, ele é colocado junto Com a mãe, o alojamento conjunto, ele é imediato Entendi, agora eu entendi o que você tava falando É pra partida de cesárea É que ali atrás do vidro tem a sala mesmo E aqui fica a família pra poder assistir Aí tem duas salas Só que agora tá fechadinha Então, minha gente A gente não conseguiu filmar muita coisa Porque tava tendo vários trabalhos de parto Várias mamães tendo neném Aqui no hospital E é um hospital aqui de Salvador Que ele tem uma área só de maternidade Então por isso que a gente escolheu ele Porque me deixa mais confortável Nós vamos ter duas salas dessa que apareceu primeiro pra vocês Uma que vai ser a minha sala mesmo E a outra sala, ela vai se transformar numa recepção de visitas Que a gente vai entender como é que vai ser esse esquema de visitas Pra setembro por conta da pandemia Então, é basicamente isso A gente tá realmente querendo parto normal Espero que dê tudo certo E se não der também, do ladinho já tem uma sala pra cesárea Que a família pode acompanhar Que também não sabemos como é que vai ser Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô muito ansiosa, gente, entrei na sala Coração já tá acelerado já Porque eu tô bem ansiosa pra chegada de Liz Então, Léo, indo embora Tô aguardando aí na melhor maneira possível Mas dá um ansiedade, sabe? Tá perto Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Mais um vídeo pra vocês aqui no canal Dessa vez estarei experimentando roupas que não cabem mais em mim Vocês estão... Porém, impossível vocês terem saído...